O 9, ele fala que o pneu de automóvel tem um volume de 1,64 vezes 10⁻² m³. Então, esse é o volume inicial, vamos chamar assim de V inicial, 1,64 vezes 10⁻² m³. Esse é o volume inicial. E aí, ele fala que contém ar, a pressão manométrica, ou seja, a pressão acima da atmosfera, de 165 kPa. Então, vamos chamar de pressão manométrica inicial, que é igual a 165. Lembra que esse K aqui, ele é a mesma coisa que 10⁻³, e é só colocar o Pascal. E aí, ele fala que essa temperatura inicial é igual a 0 graus Celsius, que é a mesma coisa que 273 Kelvin. Tem 1,15, se você quiser ser um pouco mais preciso. Aí, ele pergunta para a gente qual é a pressão manométrica do ar do pneu quando a temperatura aumenta para 27 graus, ou seja, a gente quer uma temperatura final igual a 27 graus Celsius, que é a mesma coisa que 300 Kelvin. E o volume do pneu, então, quando a gente quer saber qual é a pressão manométrica do ar do pneu, quando a temperatura sobe e o volume também aumenta aqui. Então, o volume final é igual a 1,67 vezes 10⁻² m³. E aí, ele fala também, suponha que a pressão atmosférica é igual a 1,01 vezes 10⁵ Pascal. Primeira coisa, eu vou pegar essa pressão manométrica e converter ele para simplesmente a pressão. Então, a pressão inicial vai ser igual a pressão manométrica inicial mais a pressão da atmosfera. Isso aqui vai ser o valor que ele me deu, 1,65 vezes 10⁵. Estou colocando 10⁵ só para bater o expoente aqui, então, só passei dois zeros na vírgula. E aí, é só somar com a pressão atmosférica que ele me deu, 101 vezes 10⁵. Isso aqui deu 2,66 vezes 10⁵ Pascal. Então, essa é a pressão inicial. Então, só cuidado com a pressão manométrica. Ele já deu definição para a gente aqui. O que a gente vai fazer? A gente precisa encontrar a pressão manométrica final. Para isso, a gente vai utilizar aquela equaçãozinha lá. P inicial, P inicial dividido pelo T inicial, igual a P final, vezes, aqui é uma vez, P final dividido pelo T final. Isso aqui era a equaçãozinha, na minha escola a gente chamava de Pivit por Votó, que vem lá da lei dos gases ideais, né? PV igual a NRT. Tem deduçãozinha aqui, acho que eu fiz a dedução no exercício 8 ou 7, alguma coisa assim. Mas é bem simples, daqui você chega aqui. E aí, o que a gente quer fazer? A gente quer encontrar a pressão final. Então, vou isolar a pressão final, né? Então, pressão final vai ser igual a T final sobre T inicial, vezes V inicial dividido pelo V final, vezes a pressão inicial. Só cuidado aqui de utilizar a pressão mesmo, não utilizar a pressão manométrica. Aí, é só substituir os valores. A temperatura final é 300, a temperatura inicial é 273, o volume inicial é 1,64 vezes 10⁻², a pressão final, o volume final, 1,67 vezes 10⁻², e aí, falta multiplicar aqui pela pressão inicial. Só abrir um pouquinho mais de espaço. Só multiplicar, então, pela pressão inicial, que foi o que a gente calculou aqui, 2,66 vezes 10⁵. Aí, é só você jogar isso em uma calculadora, você vai encontrar que isso é igual a 287 vezes 10⁻³ pascal. E aí, o que você faz com isso aqui? Isso aqui é a pressão final, mas ele quer a pressão manométrica. Então, a pressão manométrica final, partindo dessa equação aqui, é só pegar a pressão final menos a pressão atmosférica. Porque, lembra, pressão manométrica, se você somar ela com a pressão atmosférica, dá a pressão mesmo, a pressão normal. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar esse 287, vou colocar ali já como 10⁵ para bater aqui, só arrastei a vírgula, duas causas para o lado, e subtrai, diz, 1,01 vezes 10⁵. Isso aqui vai dar para a gente 1,86 vezes 10⁵ pascal. Essa é a resposta do exercício. Essa é a resposta do exercício.